Música 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 Pegou? Peguei E assim eles vão andando na mata até chegar onde eles querem chegar Música E aquele um está ali em cima ainda, não está? Ele está lá no cantinho Ele ficou para trás Está atrás do pé de Não é bacuri não, como é chama isso aqui tia? Babassu Está ali atrás do pé de babassu, bem aqui atrás Daqui a pouco ele chega aí Deixa eu ver se eu consigo pegar ele daqui Aquele ali foi um retardatário Música Ele está ali ó Está bem perto do babassu ali Música 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 mexendo no cacho lá tirou um coco babassu e subiu oi oi tinha filmado mas deixa ai eu não sabia a fumaça já começou se vai dar alguma coisa aqui eu não sei mas vai dar sim certeza o vô arrumou uma uma vassoura de dois ganchos e olha o bonitinho ai olhando pra câmera aqui olha o bonitinho aqui olha moço bonito você ta bom moço bonito? ah a tia ta descascando as mandiocas seu reginaldo mandioca viu mandioca a tia ta aqui descascando as mandiocas lá dentro nós temos duas cozinheiras uma gorda e uma magra ai tia pariu isso olha o bole é vai abrir um processo contra a senhora pro bule viu a chareira fazendo a comida lá o bolãozinho dela oi amor não entra não ta bem apertadinho oi moço bonito você já foi filmado várias vezes deixa a mamãe e mais a titia lá deixa olha lá pra baixo acenda a luz ai madalena oi moço oi moço é o carro ta no meio da mata é garoto esperto olha 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 onde ele ta debaixo tem esses pés de babassus pessoal ali preparando um lugarzinho pra gente fazer uma carne e o bichinho ta aqui pensa o que esse é desbravador mesmo quero ver quem tem motorhome que fala o que eu to fazendo aqui enfia o carro no meio da mata aqui na beira do rio olha aqui pessoal ó essa aqui era pra virada que nem o dono dá uma olhada na cor do do vidro dianteiro ta vendo e lá ta a madalena mais a prima preparando o nosso almoço e eu gravando aqui pra vocês a nossa aventura e vou ali mostrar mais uma vez onde nós estamos só que onde nós estamos ali agora não tem aquela lugar ali que o pessoal pesca lá como chama aqui lá ancoradouro sei lá aqui já é na beira do do rio mesmo ah uma coisa que o meu primo me falou que eu perguntei pra ele que eu fiquei desconfiado ele disse que foi a água que fez a água que sobe aqui por incrível que pareça quando da cheia a água sobe aqui deixa eu mostrar uma coisa aqui na beira desse rio vocês vão encontrar muito isso aqui ó tá vendo ó eles deixam apodrecendo aqui ó fermentando na verdade né pra depois usar como ceva o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui dá só uma olhada tá vendo essa areia essa areia quem traz é o rio como? quando dá cheia sobe tanto a água que quando a água retorna para o leito normal sobe essa areia aqui ó que deve ser boa pra rebocar hein olha eu pensando em construção no meio do mato tem nada a ver a beleza do rio aí ó ó ó tá vendo? ó que lugar mais agradável ó e lá do outro lado tem um senhorzinho mais esposa já deu tchau pra nós já demos tchau pra eles tá lá ó vamos ver vamos ver tá lá ali ó tava ele e a senhora dele agora ele tá sozinho o que ele tá tirando com o pé lá hein faz tempo que ele tá ali viu mas não acho que é ela é ela pelo jeito é ela pelo jeito é uma senhora ele tá muito longe não dá pra meter um mas parece que é uma senhora mesmo tá olhando pra baixo aqui e aqui tem outro ó tinha um casal aqui também eu não sei se são eles mas tinha um casal também aqui a distância que eles estão bem longe mesmo agora eu vou voltar lá onde nós estamos olha lá onde é que os carros estão lá lá no meio lá tá vendo? tanto o carro dele como o meu vou voltar aqui agora pra gente dar uma força lá só que eu falei aquela hora se pescar pescou se não pescar valeu o passeio e sabe o que eu encontrei aqui também gente? aquela vara de pescar lá tá lá ninguém pega ninguém rouba dá na mesma né fica ali quando o cara vem ele leva embora ó tá vendo aqui ó esse aqui é resultado da cara do alto aí o a cotia a paca vem aqui e come eu vou pegar alguns desses vou levar pra mim tentar tirar o castanha pra mim tem esse aqui ó tem esse aqui ó tá num ponto bom tirar a castanha tem aquele ali também ó esse aqui também ai vou levar tem mais aqui depois eu pego é muito né na verdade é muito imagina ficar levando tudo isso aqui pra nem tem condição da gente comer isso aqui tudo né deixa eu mostrar pra vocês ali ó deixa eu ver onde é que tá o ela tá pra baixo tá ali ó ó coisa mais bonita né as buju vem aqui tira o que serve pra ele o que não serve acaba caindo aqui ou o que eles comem oi oi entendi é só limpar pegar a vassoura a vassoura é pendurada oi 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 vou ter que trocar esse motorzinho esse motorzinho é muito escandaloso como diria uma amiga minha é muito escandaloso como é que tá a situação da da papa aí mandaré tá quase estamos fazendo macarrão aqui tem arroz feijão da situação cozido e tá bom onde pôr a mandioca a mandioca a mandioca a mandioca é a mandioca aqui ó vocês podem colocar as linguiças aí ó olha o espelho que ele fez ó mostra pra mim aqui o que que é isso aí feito de que esses coqueirinho aí assim ó ah rapaz isso aí dá pra pra apanhar a linguiça é pôr linguiça pra assar e tá verde né feito daqui pessoal ó o Pedro nos dando uma lição aqui ó feito desse daqui tá vendo eee que eu tô aprendendo coisa na roça feito disso ó poxa vida Cicinho de Bela tu vai longe desse jeito olha lá pessoal tem um curicaca ali ó como o sol tá deixando a beleza dele aparecer pra mim tô gravando pra vocês verem como é que ele é só tem um aqui mas eu escutei outros cantarem ali do lado e aí fez ali uma coruja buraqueira linda que só ela e ele tem outro ó não sei se é macho se é fêmea que que vem a ser é um lápis aqui ele é maior será? a cara de bravo dele ó tem outro lá na terra outro lá na terra ó vindo do que o passarinho lá na terra é outro lá pessoal esse pé de árvore aqui que dá esses frutos que eu vou mostrar pra vocês eles chama-se Baru a minha tia que acabou de falar o nome dele pra nós que é o nome que ela conhece né deixa eu aproximar mais aqui então tem esses frutinhos aqui ó pendurado nele ó chama-se Baru e ela falou que o que que faz pega o frutinho tira a casca tira a semente aí pica ela ou amassa coloca no vinho branco e toma duas vezes por dia pra problema no estômago e também dá pra fazer come, todo animal come bem todo animal come pode trazer pra cá deve ser morcego coisa assim aí a madeira tá pegando lá um pra gente poder ver como é que é eu não conheço o Baru e dá pra fazer lavagem também de ferida a tia falou parece aquele coquinho que a gente come lá da da árvore pata de vaca? pata de vaca sete copa ó olha ele ruído é bom levar bem pra gente poder tentar tirar semente mais nutritivo que a maioria das nozes o Baru tem mais nutrientes que o amendoim e a maioria das nozes quase 30% do seu peso é composto por proteína também é rico em vitamina C ferro polifenóis flavonoides e antocianinas e por isso está sendo apresentado como alimento funcional todo o fruto pode ser aproveitado a polpa contém carboidratos lipídios proteína fibra e cinzas e pode ser adicionada em receitas de pães e bolos para aumentar a qualidade nutricional a parte mais interna do fruto endocarpo pode ser usada como carvão com alto valor calorífico certo? então esse aqui é o Baru fala pra nós Sia quando ele está maduro aí você roi a casquinha dele todinha deixa a casca só o caroço bem docinho mesmo aí aquela polpa pode comer aí quando você roi depois você corta ela com a faca aí tira o caroço de dentro da castanha a castanha que a senhora falou que coloca no vinho não a casca com casca e tudo já que ela tirou lá ah com casca e tudo pessoal olha lá eu estava falando a metade da conversa aí já com casca e tudo quebra com os bagaços agora nós faz com a emburana sei quebra faz um bagaço tira só o caroço a bala de dentro se tirar ah peraí 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 vamos voltar aqui pega o vinho aí pega o fruto tira a casca e? tira só o caroço de dentro ah só o caroço então o bagaço e a casca aproveita põe dentro ah tá maduro ou seco? seco seco então agora acho que deu para entender eu falei errado vocês me perdoem aí pega a fruta seca tira só onde está a amêndoa aí a casca e a massa que já está seca coloca no vinho muito bem aí toma para? tá? é bom para a perfecção é bom para o intestino é bom para lavar feridas na cemiterna que coisa boa saber essas coisas viu eu vou levar os carocinhos e pode levar o esterco também ou não? pode levar o esterco também pode pegar esse esterco aí e pode trazer também aí pode trazer também pega a sacola tá? pessoal hoje os papagaios amanheceram alvoroçados estou admirado de tanto papagaio que estão aqui ao nosso redor esse que eu estou filmando aqui é apenas um de tantos se vocês conseguirem ouvir se a câmera estiver captando bem tem uma árvore ali que tem eu posso dizer sem medo dezenas deles estão numa festa lá que só vendo dá para ouvir o barulho? olha gente eu não sei o que aconteceu mas olha tem tantos papagaio aqui hoje que estou admirado de ver ultima porque tem o que aconteceu? tem o que chegou aqui! tem que ver o que aconteceu? tem que ver? não sei o que aconteceu Por serem verdes, ficou difícil encontrá-los na árvore, hein? Nessa aqui, então, nem se fala, gente. Chegando cada vez mais. Ah, estão comendo os frutos também, como da outra vez que eu gravei. É por isso que a gente não consegue ver. Eles são verdes, fica difícil encontrá-los ali. Eu tenho que estar focando e achando um que está balançando o galho, sabe? Eu tenho que estar focando e achando um que está balançando o galho. Eu tenho que estar focando e achando um que está balançando o galho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Naquela árvore ali tem vários papagaios que ao sair daqui, eles se espantaram e foram para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eles vêm se alimentar. Vamos lá. 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 Gente, ontem eu saí para dar uma volta aqui juntamente com meu companheiro ali onde estou na casa dele e passando aqui nessa... Opa. Passando aqui nesses galhos de pau Ontem Eu vi algo que já achei tão Eu vou dizer assim, tão lindo Tão maravilhoso Olha, vocês olhando assim Vocês não são capazes de forma nenhuma de imaginar Eu já vi de tudo na minha vida Mas olha só o que essa pequena rolinha fez aqui Vou até parar aqui agora E vou mostrar para vocês daqui para ela não voar Vocês acreditam Que ela está chocando dois ovos ali? E ela não se apavorou com a nossa presença ontem Vamos ver se agora ela vai Estranhar a minha presença aqui Eu vou devagarzinho Aqui embaixo Tem que passar esses dois paus Que é uma árvore caída Ali estão as galhadas dela Vou tentar ver se ela deixa eu me aproximar mais Porque ontem eu passei aqui e ela não voou Mas o fogo apagou Olha que belezinha Gente, ela está ali de boa Tomando um abençoado sol da manhã Tá, mas e daí? E quando o sol estiver a pino? Não tem uma proteção sobre ela Como é que faz? Mas faz Eu vou me aproximar mais Só para ver o que ela vai fazer Vou bem devagarzinho Olha que gracinha Estou mais ou menos um metro dela agora Mais um pouquinho Já dei uma mexidinha lá Estou bem menos de um metro, lógico E olha só, pessoal Estou bem 50 centímetros mais ou menos dela Olha os dois ovos lá Tá vendo? Sabe o que ela faz? O máximo que ela faz é isso aqui Ela sobe aqui no tronco E fica ali Não vou fazer mal para você, minha linda Vem para cá Vem, não vou fazer mal para você Vem Pode vir para o seu ninho Vem para o seu ninho Mãe dedicada Vem, gente Vou fazer o seguinte Vou sair de ré agora Para ver se ela vem Até quanto o papagaio? Olha Hoje a festa está grande Hoje a festa está grande Olha Olha aqui Chegando perto dos ovinhos Olha Olha que mamãe delicada Olha que belezinha Tão bonitinha Vai pegar e dar um beijo E quem é que fala Que ela está aqui? Eu vinha vindo Passei aqui ao lado Com o meu primo Não sei por que das contas Eu resolvi olhar e ouvir Mas tudo bem Agora vamos lá para os papagais Continua voando bastante aqui Meu primo está vindo ali Tangendo esses cavalos Vai levar para algum lugar Gente, mas pensa É no estado Que faz uma poeira É esse aqui Ah, não é meu primo não É um senhor Pensei que fosse meu primo Mas não é não É um senhor que eu não conheço Olha lá Tudo bem, senhor Ainda É um senhor É um senhor É um senhor ali, resolveram entrar ali dentro, eu fui lá e pegou, tirou eles de lá e trouxe para cá. E assim é a lida do homem do campo. Que imagem! Feliz por ter gravado isso. Rafaieiro, que Deus o abençoe, companheiro. Que o senhor tenha um dia abençoado de trabalho. Que você possa sustentar sua família com dignidade. Deus se dê um bom dia, meu patrão. Ela saiu daqui, deu uma chegadinha ali na cerca e eu estou gravando aqui. Agora o que eu acho interessante é o seguinte, ó. Enquanto eu gravo, ela está tão preocupada que ela está aqui perto de mim. Lógico, né? Estou mexendo no que não devo mexer. Agora tocar ali eu não toco mais, eu já aprendi. Se eu tocar nos ovos, ela não volta mais. Então eu não toco mais. Acabou de chegar, gente, ó. Está se ajeitando, vai cuidar dos seus ovos. Que coisa, né? Impressionante. Vamos deixar ela ali. Araras. 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 Obrigado.